Você que está ouvindo esse podcast se pergunta sempre Onde eu começo a aprender um novo idioma? Conheça Babel O app de aprendizagem de idiomas criado por mais de 200 especialistas No método Babel, você começa com palavras e frases simples que se tornarão mais complexas Antes que perceba, você já está pronto para iniciar um bate-papo Baixe agora em babel.com Confira as nossas promoções e comece a aprender um idioma hoje mesmo O que é imortal, não morre no final É, Sandy Júnior pautando aqui a Rede Geek, seu barone Pois é Inspirado por esses belos versos em cima de melodias do Bidiz A gente parte para falar de animais Animais, seu Mauri Que desafiam as leis do planeta, né? Animais que acham que a entropia é uma brincadeira e não uma máxima da física E faz a Dona Morte suar para fazer o trabalho dela Eu não conheço a palavra morte, logo ela não existe Não preciso me preocupar com isso É isso aí cara, existem animais aqui nesse planetinha chamado Terra que conseguem desafiar a morte, viver muitos anos, superar nós seres humaninhos, pode acontecer uma catástrofe e os caras continuam lá A gente vai falar aqui de animais que são quase imortais Imortal de verdade seria tipo aquele filme que saiu recentemente da Charlize Theron lá, que você pode levar um tiro na cabeça e você continua vivo Caraca É outro rolê É baseado em quadrinho, né? Baseado em quadrinho, né? Baseado em quadrinho, sim, isso aí Pô, sensacional Aí já é um super poder de fato, né? Tipo, nada te mata, é outro rolê Exatamente, né? Ou até coisa de ficção científica, né? De cientistas malucos pegarem o que o animal faz e tentam colocar no DNA do ser humano para que a gente ganhe o super poder, né? Isso daí sempre vira vilão de super herói em algum momento Onde vocês acham que vem, gente, a inspiração de qualquer super poder? É coisa que existe, no fim das contas É da natureza É da natureza É do São dos Animais Mas antes aqui, seu baroninho, da gente entrar no Top 10, de fato Quero lembrar nossos queridos ouvintes maravilhosos que ouvem o Top 10, né? Quero até agradecer demais porque o Top 10 tem crescido muito em audiência Vocês são lindos, maravilhosos, compartilhando com todo mundo A gente tá bombando lá no Spotify Então eu quero agradecer demais vocês Mas quero lembrá-los que o Top 10 só chega na sua casa e totalmente de graça Com tanta excelência Porque nós temos o querido patrocínio da Accenture Uma das maiores empresas de tecnologia do mundo E que acredita no trabalho da Rede Geek Isso aí, a Accenture gigantesca Atua em centenas de países Com centenas de milhares de funcionários Em todos os mercados de atuação possível e imagináveis Exatamente Com clientes de tudo quanto é lado E se alguém achar uma fórmula da imortalidade para os seres humanos Vai ser cliente da Accenture Com certeza, a Accenture vai estar envolvida nisso Com toda certeza E a classificação desse Top 10 foi feita com base no quanto Cada animal que tá aqui consegue resistir ao abraço frio da morte Então você que tá aí do outro lado, afiça a bengala Porque começou o Top 10 Começa agora o Top 10 Top 10 Top 10 Todas as semanas Com os melhores Com os maiores Com os menores Com as piores Com as mais bizarras Curiosidades Com o Tato Takan Com o Tato Takan E o Professor Maurício Então segura a cadeira Porque vai começar Vai começar Vai começar A décima colocação Abrindo aqui o nosso Top 10 Senhoras e senhores Quero falar das Baleias da Groelândia Baleias da Groelândia, Maria Que específico É bem específico Estamos falando desse Animal Arisco Estamos falando Das baleias da Groelândia Que vivem em média Senhoras e senhores Você não tá preparado pra isso Elas vivem em média Duzentos e dez anos Caraca Se a gente já abriu o Top 10 Com duzentos e dez anos Vocês não estão preparados Pra aquilo que tem aqui Nesse podcast Tá bom? Pois é, cara O primeiro bicho Já dá pro seu bisneto conhecer Exatamente Exatamente A gente tá falando Baleias da Groelândia Elas de fato Podem estar no mundo inteiro Navegar por todos os lugares Mas geralmente Elas habitam ao redor Do mar da Groelândia E aí é por isso Que tem esse nome Será que aquele mar gelado Ajuda a conservar? É, então Você não tá muito longe De uma possibilidade Mori Mas tem um porém Que a baleia É um mamífero Então ela não se beneficia Como outras espécies De animais De um ambiente frio Na verdade é pior Pra um bicho mamífero De sangue quente Vivendo num lugar frio E ela vive 210 anos Caramba, moleque E essa baleia Não tem somente Essas características Ela é bem diferentona Porque ela consegue Inclusive quebrar Placas de gelo De mais de 30 centímetros De espessura Pra respirar Naquele mar gelado Caraca Já força, hein? Exatamente E além disso Seu Barone Ela consegue medir Até 18 metros De comprimento E pesa Mais de 100 toneladas Nossa Rapaz É engraçado, né? Porque Essa longa vida Representa também Como muda os ciclos dela Diferente da gente Em comparação Elas demoram 20 anos Pra atingir a maturidade sexual E não é assim, gente Tipo, estou maduro Para fazer sexo É tipo, meus órgãos Reprodutores estão prontos Sabe? Exatamente E a gestação dessa baleia Varia de 12 a 16 meses Né? Então é tipo, meu É pelo menos um ano Carregando o filhote Antes de botar ele pro mar É tipo, eu tenho 210 anos Tá tudo bem Vamos no cocão Vamos no cocão Tá de boas Às vezes esse é o rolê Que faz ela viver tanto, né? É esse ritmo É devagar É devagar É devagar 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 Ah, nona colocação O rockfish É um peixe que não tem nem tradução aqui direito Veja bem Mas é, esse peixe Ele é o peixe matusalém, né? A baleia é o mamífero Ele é o peixe velho Eu posso fazer uma pergunta? Não sei Eu posso ser um ignorante Mas Eu nasci nos anos 80 Vivi minha infância nos anos 90 Eu assisti muito Lagoa Azul Aham É o peixe que o menino pisa na Lagoa Azul E fica doente É o rockfish Não, não Não é Ah, eu achei que era Porque quando eu olhava Nossa, esse peixe parece uma pedra Eu era Pequeno Lourinho ali Assistindo a Lagoa Azul Eu entendi de onde você partiu, Lourinho Mas o rockfish Apesar desse nome É um peixe vermelhão Alaranjadão Assim, sabe? Ele é super chamativo Brilhante Peixe grandão E tal Ele é bonitão E, meu Ele é muito velho Ele chega a viver 205 anos na natureza Caraca, é um peixe velho Aqui a gente pode abrir um parênteses, né, Mari? Pra explicar melhor Por que esse tipo de coisa acontece Qual o critério que a ciência usa, né? Pra pesquisar essas coisas Pra estudar a média de vida das espécies, né? Certo A maioria dos organismos de animais Tem um processo de deterioração natural Sim A gente faz parte desse processo A gente envelhece, né? Sim E aí, conforme você vai ficando mais velho Aumenta a chance de morte Porque o seu organismo não talha mais ali, né? Ele tá mais frágil, né? Do mesmo jeito que ele era Ele tá mais frágil Isso é chamado de senescência Olha só que bonita palavra Aprendi uma palavra nova Ou a gente pode falar velhice É isso, sabe? A gente tem a senescência Que também é parte do processo entrópico do universo, né? Tudo deteriora Até deixar de existir E o Rockfish, meu Virou pra senescência e falou Senequim? Senequim? 205 anos aqui, ó Na penta Senequim fez uma banana E seguiu a vida, malandro É isso aí 205 anos na natureza Que beleza Na oitava colocação As carpas É, as carpas vivem bem A não ser que Bolsonaro seja o presidente, né? Aí, mano Elas vivem 225 anos Se Bolsonaro for presidente Ele manda matar as carpas Pra pegar a moeda do laguinho Da casa da presidência ali É complicado É complicado Tem gente que faz estágio, né? Pra Dona Morte É foda Exatamente Exatamente É isso mesmo É isso, cara Carpas são uns peixes bonitos, né? Dá pra entender a atração Que dá pra pessoas Pra ter em lagos, né? Ter em aquário Pô, peixão Viçoso, né? É, não É aquele peixe que a gente vê Sempre naqueles lagos orientais, né? É Ele tem toda uma representação Na cultura oriental Pelo menos É que eu tenho contato aqui, né? Em São Paulo Na Liberdade Pelo menos Eu sei Existe, né? Sempre a imagem Os desenhos As pinturas, né? Da capa e tudo mais Eu acho que faz sentido, né? Pô, é um peixe bonito E que consegue viver 225 anos Pô, é muita coisa, cara É muita coisa Pois é, cara Isso vira uma herança de família, né? Exato Conforme vai passando a galera Se você tem em um lago, né? Assim, na sua casa Na sua propriedade No Japão feudal, né? Sei lá Caraca, isso é muito da hora mesmo, né? Se parar pra pensar que você Que é um animal doméstico, né? Assim Entre muitas aspas, né? É um animal doméstico Você consegue ter na sua casa Imagina você, criança E aí aquilo E passar de geração pra geração Chegar no seu bisneto, né? Trineto e tal Cara, deve ser bem, bem legal isso Deve ser muito legal isso Inclusive, vale aqui uma curiosidade, né? Mil anos antes de Cristo Já tinham carpas domesticadas no Japão Olha É, a carpa foi o primeiro animal domesticado Que de fato se tem relato Principalmente nos tanques, lagos E jardins dos antigos imperadores japoneses Olha aí Então fica aí o troféu de Peixe veiaco de água doce pra carpa Sete Nossa, sétima boa no casal, professor Mourinho Ostras Caraca, velho Você come ostra, Barone? Já comi É uma parada que, mano Eu acho o maior perigoso, né? De comer Por quê? Ah, porque é um animal que Ele se deteriora muito rápido, né? Ah, sim, sim A galera come Mano, é diarreia na certa, assim É tipo Uma sim, uma não Você, mano, vai passar mal É, eu dei sorte Nas vezes que eu Me arrisquei com ostras, assim Não cheguei a passar mal Acho que tava fresquinha de fato Mas é isso, né? O bicho que a gente come cru, né? É, exatamente É meio louco, meu Se eu pensar nisso É, cara É meio louco essa parada, velho Realmente A última vez que eu comi Foi num restaurante E aí tava lá Ostra triplamente filtrada e tal De cativeiro Blá, blá, blá Eu comia a ostra Não tinha gosto de nada, velho Porque Porque ela triplamente filtrada É, triplamente filtrada Era tipo beber água, sabe? Comer gelatina sem sabor Caraca, velho Os cremas de comer ostra É comer ela suja Aí você arrisca passar mal ou não, né? É, olha Eu vou te falar uma coisa, Mauri A minha esposa E o meu cunhado Quando eram crianças Eles comiam bolacha-maria na praia Sei Né? Aham E passavam a bolacha na areia Antes de comer Vitamina S, velho Vitamina S Eles pegavam ali a essência da ostra, basicamente É isso aí Que é o que entra dentro da ostra Que dá gosto pra ela Exatamente Então era bolacha-maria de ostra É, isso aí Sabor Sabor idêntico à origem Não Mas aqui, na verdade, Mauri Ela só entra as ostras aqui Na sétima colocação Com um tipo de ostra muito específico Que é a Ártica Islândica Que vive, pelo nome já dá pra destacar No círculo ártico, né? Sim Ela vive em média 400 anos Uou E aí sim, ó E ela tem uma vantagem de estar em águas frias Porque ela não é um mamífero, né? Então o metabolismo dessa ostra É super lento Porque ela se reproduz nas águas frias do Ártico Então ela vive 400 anos Numa nice ali No friozinho Numa relax Numa tranquila Numa boa Caramba, velho Que da hora isso, né? Muito louco Deve ser curioso, né? A gente Sei lá Você tá lá, tipo Mergulhando, por exemplo Numa região como essa E aí você olha uma ostra e fala Caraca, velho Isso daqui pode ter 400 anos, tá ligado? Deve ser muito louco isso É, e é curioso que assim Esses bichos Eles não param de crescer, né? Então uma ostra de 400 anos É enorme Comparada com as ostras Que a gente tava acostumado a ver É aquelas ostras que a gente vê No desenho do pica-pau, né? É, exatamente Gigante Aqui tem a concha do logo da Shell, né? É tipo aquilo Exatamente Gigantesco Gigantesco Deve ser do tamanho do logo da Shell No posto Que você vê hoje em dia Daquele tamanho Que é muito diferente de ostras Que dão pérolas, né? Por exemplo Essas ostras são chamadas De ostras comerciais Elas vivem em média De 50 a 100 anos Pô, que já é bastante coisa, né? Para pensar É que você precisa dar tempo Dela fazer a pérola, né? Senão você tá ferrado É isso aí Não vai ter nada ali E essas que a gente come, né? Que você tava falando Que a gente tem que comer, sei lá O mais rápido possível Quando pesca o bicho Elas, como são feitas Pra alimentação mesmo Elas são abatidas Entre 18 e 30 meses Elas poderiam viver E crescer muito mais Mas a gente Acaba com elas antes Aquelas fazendas de ostras Nesse caso Elas vivem entre 18 e 30 meses Na sexta colocação Tenho certeza que você tava esperando por essa As tartarugas As que não são ninjas, né? Que tem uma talidade um pouco maior Mais arriscada Porque elas são adolescentes ainda A gente não sabe Cara, eu tô pensando Tartarugas ninja Dá pra fazer até o futuro distante Elas vão estar vivas ainda, né? Exatamente, cara Dá pra fazer isso aí Precisa fazer viagem no tempo No universo de tartarugas ninja A viagem no tempo é só pro passado Pro futuro é só deixar rolar, velho É, que nem no terceiro Que eles vão puxar pro feudal, né? Exatamente, exatamente Então tipo, beleza Eu vou esperar chegar de novo lá Tá tudo certo Tá tranquilo, cara Tá tranquilo Tirar umas férias É isso aí mesmo As tartarugas Elas vivem pra caramba Vivem muito Eu acho que é um dos primeiros animais Que a gente aprende, né? Na escola, na infância Sobre o fato, né? Delas viverem muito, né? Pra vocês terem uma ideia Tem um relato de uma tartaruga Que foi capturada Por uma embarcação Na década de 1990 E que tinha escrito em seu casco O número 1492 Ou seja 500 anos Véio Era uma tartaruga com 500 anos, velho Ou foi a maior trollagem da história Ou ela tinha 500 anos de fato É tipo você pegar, por exemplo Três porcos Escrever O número 1 1, 2 e 4 É isso aí 1 1, 3 e 4 E soltar num shopping Mano, eles vão ficar Durante muito tempo Procurando o número 2 E você deixa rolar Assim, você pode até Estar se perguntando aí Que tá ouvindo Pô, pode ser um número de controle Não precisa ser uma data, né? Mas fizeram uma análise da tinta Dessa marcação no casco da tartaruga E realmente A datação de carbono Batia ali quase 500 anos Caraca Era uma tartaruga Que incoecentenária Sei lá Não sei nem como falar isso Não sei nem como falar isso, cara Meu Deus do céu, velho Tartaruga é um bicho nervoso, viu? Tome cuidado pra não ser atacado Por uma tartaruga, viu? Você pode perder um dedo Pô, dói, viu? Dói É, velho Dá bastante Morde de tartaruga Morde muito, velho Morde muito Pra vocês terem uma ideia, tá? As tartarugas marinhas Elas demoram 25 anos Pra, de fato, se tornarem adultas E num zoológico, né? Em cativeiro A tartaruga, ela vive Entre 120 e 180 anos É, cativeiro é sempre Uma estimativa de vida Muito menor, né? Do que qualquer animal Teria na natureza, né? Se você deixar ele Sem predador, né? É Que ele tá sujeito Outras formas de morrer Mas de velhice Demora muito mais Exatamente Pra cativeiro É muito mais pra conservação De fato Animais em extinção Pra gente garantir A sobrevivência da espécie Mas, meu Nada melhor do que A própria natureza Pra que ele viva 5 E na metadinha A quinta colocação As lagostas Se depender Se depender Da minha tia Vive pouco lagosta Porque, mano Ela gosta de lagosta É, assim Aí tem o fator humano Pra ferrar os pobres lagostas Assim como as ostras Assim como as carpas No governo anterior Assim como o planeta Terra Assim como o planeta É, sim Mas, na teoria Uma lagosta Pode viver centenas Talvez até milhares de anos Se nenhum predador Mortar ela E se nenhum humano Pegar ela pra cozinhar Porque o jeito que esse tipo de animal Se desenvolve É que ele só cresce Ele continua crescendo E vivendo E crescendo Até virar de fato Uma coisa sustentável Mas como é um animal Que vive no fundo do mar E não numa parte Muito funda do mar Pô, dá pra ele ficar gigantesco As lagostas Antes de virarem Uma iguaria culinária Elas tinham 3, 4, 5 metros De comprimento Caraca, velho Eram os lagostas tão nervosos Só vai trocando carcaça ali E vai crescendo, né É Nos Estados Unidos Lá atrás, né Na virada do século Ostra e lagosta Tinha patrocontelado Nas baías ali, né De Boston, Chicago E tal E era comida de gente pobre Que morava na beira do rio Entendi Porque ele pegava ali Na beira do rio Pegava ali E era tudo uns bichos centenários Então eles eram gigantescos Caraca, velho E hoje em dia As lagostas e as ostas São menores Porque a gente não dá tempo Delas crescerem A gente come tanto Caralho Que não dá tempo A gente é uma peste, né No planeta Terra É isso Pois é A lagosta, especialmente Ela controla as atividades Do corpo todo dela Depois que ela chega Numa fase adulta Como ela não tem Um cérebro principal, né Aquela coisa misturada Toda geleca Que tem dentro da carapaça Existe um controle Muito maior De como as mudanças São feitas E como esse crescimento É organizado E é um bicho Que se beneficia do frio A água se não é fria Metabolismo é mais baixo E tudo isso junto Ela meio que Raqueia a senescência Então Caraca, ela engana Ela atrapassa A velhice Se a gente deixar Se a gente deixar Exatamente Quarta colocação O urso da água Ou tardígrado É isso aí Palavra difícil também Tardígrados É boa pra trava-língua, né Tipo, três pratos de tardígrados Para tigres tristes Exatamente E diferentemente Do que você está imaginando O urso da água Não é um urso É só porque Ele é microscópico Esse bichinho, né Ele é tão bonitinho Ele é tipo O que seria a versão alienígena De um urso Mais ou menos Por isso que ele tem esse nome Coisa meio gordinha ali Assim, dobradinha Com os bracinhos Uma boquinha Com focinha Ele é tipo Um yumi Sabe É Que não sei como chama hoje Ele chama Ursinho de gelatina, né É, jujubinha ali De ursinho É quase aquilo É tipo aquilo Só que Microscópico E surpreendente Aqui no caso Do urso da água É isso aí A sua capacidade De sobrevivência É tão incrível Que ele é capaz De sobreviver Até mesmo No espaço Tem noção disso Que foi onde Descobriram esse bicho Pela primeira vez É nada Você está brincando comigo Foi bem na camada Da estratosfera Fazendo umas pesquisas Que o pessoal Tipo da NASA Achou o urso da água Caraca, velho Eu achei que era Na água mesmo o bicho Tem uma coisa Que ele nasce na água Eu não sei direito Tá, Maurício Estou chutando agora Alguém vai Explicar pra gente No saque A primeira fase De ele na água É um bicho tão pequeno E tão tipo Vai na maré Assim Que parece que Ele é elevado Pra camada alta Da atmosfera Por correntes Por sublimação Do oceano Escambau E o bicho Acaba no espaço Sabe E vivendo tipo Na última camada No demite Sim Entre a terra E o vácuo Sim E fica lá, velho O bicho fica vivo Caraca, mano É uma loucura E o negócio é tão louco, né Porque ele consegue sobreviver Em temperaturas extremas E eu não tô falando assim Só de muito gelado É muito gelado De Santa Catarina É de menos 273 graus Celsius A 100 graus positivos, velho É tipo É extremo mesmo Ele aguenta exposição A radiação E 10 anos Sem alimentos 10 anos de dieta Ele fica numa nice Assim Greve de fome E fica vivo Esse bichinho, velho É muito absurdo, sabe E você tem que pensar Ele aguenta até 100 graus Pra uma pessoa morrer De temperatura extrema É só passar nos 48, sabe Cara, é bizarro Com certeza se você Digitar urso d'água Na rede mundial de computadores Na super rodovia da informação Você vai ver a imagem dele Ele parece um personagem De Star Wars, assim Sabe Parece, nossa, assim Numa galáxia distante Tardígrados não eram microscópicos Exatamente Exatamente Três Na terceira colocação As planárias, professor Maurício Olha só Voltamos para a sétima série Você que tá ouvindo aí Provavelmente lembra Das aulas de ciências Que a gente teve A estudo das planárias, né Tem desenhinho da planária Na apostila, no livro Exatamente Exatamente Na prova Como é a reprodução Como ela se regenera Né, não tínhamos parado É Que esse é o grande ponto aqui, né Maurício Essa regeneração A capacidade de ser generada pela planária Que, mano, intriga cientistas Há décadas, né Como é que ela faz isso Caramba É Que a planária é isso Essa coisa louca É um bicho que se você Cortar ela na metade Não importa o sentido, né Porque ela é uma minhoquinha Sim Seja de cumprida ou pela metade Vira dois bichos Isso aí, mano É tipo a Hidra, né Você cortou a cabeça Nasce duas no lugar, né É o que eu acho que aconteceria Se você conseguisse Partir o Wolverine ao meio Se o esqueleto dele Não fosse de adamante Você ia fazer dois Wolverines, entendeu Exatamente, cara Exatamente É o tipo de bicho Que ajudaria a criar Um super vilão, né Sim Eu sou o planária Eu sou o imortal É, isso aí Se você me cortar um braço Eu viro dois Tá ligado Ia ser um Bagulho louco, né A gente chegou assim No primeiro bicho Realmente praticamente imortal Aqui da nossa lista Na terceira posição, sabe Planárias Não morrem de velhice Ela não morre Porque ela tem esse super poder De regeneração Então ela regenera As células do corpo dela O tempo todo Ela não envelhece Ela não morre De causas naturais, velho É, ela chega na vida adulta E fica travada ali Daquele jeito É isso Caraca, velho Caraca É por isso que, mano Ela é um verme Na segunda colocação As hidras Hail Hydra A gente falou Falou antes ali É isso aí Capitão América entenderia essa É, velho Estamos falando de mais um ser aquático É curioso como tem bastante ser aquático Aqui na nossa lista, hein, Barone A gente deve ser mais fácil Você conseguir viver no Malnice Por muito tempo no mar, né Porque o mar é muito maior que a terra, né Que a parte seca Exatamente Exatamente Pra você achar um cantinho tranquilo De boas ali É mais fácil, né Nada cai do céu Pra cair na tua cabeça Um terremoto não te afeta tanto Tem várias vantagens ali De estar no mar É, parando pra pensar Acho que se eu ficasse mais tempo Deitado numa banheira Com a hidromassagem ligada Eu viveria mais mesmo Parando pra pensar Acho que Esse pode ser o segredo Da velhice aí Mas as células das hidras, né Elas não entram no processo natural De envelhecimento Que a gente tem comentado aqui Desde o início, né Então elas não perdem A capacidade de reprodução E regeneração, velho Ou seja Forever young I wanna be Forever young Estudos, né Apontam que esses seres São capazes de contornar O envelhecimento Renovando constantemente Os tecidos do seu corpo Ou seja Se não for de morte morrida Morte natural Não leva as hidras, não, velho Não, é a morte matada, mole Morte morrida Morte natural Morte morrida é morrida Isso aí Ela não é morte morrida Ela é morte morrida É morte matada É isso mesmo Desculpe 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 Ela é a planária Do fundo oceano, né É É muito louco esses bichos, né Cara Eles não envelham Aí é Accenture Eu quero Eu quero um Renew Hydra, velho Já pensou? Podia ser uma coisa loteria Você não sabe Se vai ficar jovem Se vai entrar Pra um subculto Que domina o mundo Exatamente 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 É, mas top 10 não dá pra entrar tudo, né Então chegou a hora das menções honrosas aqui Animazinhos que precisam ser citados, né Mas que ainda não conseguem entrar Pelo menos na nossa lista do top 10 É, a gente tem o tubarão da Groenlândia Olha lá a Groenlândia aparecendo de novo Exatamente Lugar longevo Tem que ser, tipo, nórdico e na água, velho É o segredo, velho É o segredo Esse é o bicho, velho Então, ao invés da sua hidromassagem ali na banheira A gente tem que ir pra termas Escandinavas, Maurício Exatamente, exatamente Vou começar a importar água da Groenlândia Esse tubarão aqui Ele tem uma reprodução de células super lenta, né Então ele retarda o envelhecimento E demora mais pra ser um adulto, assim, também e tal, né Ele vive, em média, 400 anos Podeu chegar a mais de 500 Caramba É uns bichos de 5 metros de comprimento Que dura 400 anos E aí você entende por que eles duram tanto Quando você percebe como ele nasce Ele nasce com 1 centímetro Caraca, é um mini tubarãozinho Ele vai crescendo devagarinho Então ele dura pra caramba, entendeu? É devagar Ele só tinge a maturidade sexual, Maurício, aos 150 anos Caramba, velho Puta merda Imagina você passar 150 anos aí Só aguardando, né Esse é o verdadeiro vertebrado virjão É, exatamente isso, velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus 150 anos Não é fácil não, velho Não é fácil não Imagina a adolescência, né Imagina ter uma adolescência de 85 anos É, exatamente Caraca, mano É infernal É infernal E não podemos deixar de citar aqui, né Pelo menos em memória A Inelizabeth Que viveu 397 anos A grande Highlander É isso aí, velho É isso mesmo Viu tudo Ajudou a causar vários conflitos mundiais aí, né Tá aqui nossa menção honrosa pra Rainha Inelizabeth E na primeira colocação desse top 10 A Água Viva Imortal A Turritopsis Dorni Caraca, que nome bonito É, você viu, cara É uma Água Viva Que só tem o nome Esse nome científico, né Que é sempre difícil de falar Sim Mas é conhecida como a Água Viva Imortal Porque ela é tipo o Benjamin Button do Oceano Como assim? Tipo, o bicho já recebe o Imortal no nome, né Então, beleza Então o que acontece Esse bicho é muito louco, cara Porque, assim, ele foi descoberto, né Pela primeira vez nos anos 80 Por um biólogo Porque tem muita espécie que a gente não conhece ainda no mar, né Exatamente Tem muita série explorada Elas habitam as profundezas, né Mais difícil de monitorar E acharam esse bicho, essa Água Viva E ficaram estudando essa Água Viva Que ela vai envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo Aí, de repente, ela começa a ficar mais nova Mais nova, mais nova, mais nova Até virar um polipozinho de novo, assim, ó Aí ela começava a crescer, crescer, crescer Você tá brincando Essa Água Viva, ela tem um sistema dentro da biologia dela Que quando ela fica muito velha Se não for comida por um bicho Ou acontecer alguma coisa pra ela morrer Ela dá um botão de reset E volta pra infância E aí, dá a reset de novo E começa a crescer Caraca, velho Ela faz um loop Ela fica num loop infinito, né, cara É, um loop infinito, meu E ela fica nessa Vai e volta, vai e volta Ela é incapaz de chegar a um ponto No qual a deterioração, a senescência Causa uma morte Ela só aperta o botão de voltar Caraca, velho Ela tem a DeLorean ali E ela volta Que maluco Ela faz um beijam em Button Começa lá de novo E aí, fica nessa Que loucura Esse bicho, aliás Aparentemente, ele é capaz de sobreviver E se proliferar em todos os oceanos do planeta Caraca, não tem tempo feio, então, pra ela ainda É um bicho que um dia vai dominar os mares Certeza, certeza, certeza Vai começar a andar pela Terra E vai lá, vai embora, ser humano Vai pra Marte Acho que a gente só não vai passar por essa, mano Porque esse bicho não tem osso Se tivesse osso, a gente tava ferrado É, com certeza E aí, você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a podosfera a crescer Ah, e não vai esquecer também de contribuir Enviando a sua sugestão de pauta Ou comentário em áudio Pelo WhatsApp 11-98765-6950 E é importante dizer o seu nome E de onde tá falando O seu feedback vai poder aparecer aqui No nosso programa de sábado O Serviço de Atendimento à Cavalaria Esse episódio foi realizado Graças ao apoio de outros ouvintes Que nem você Pra saber como apoiar nosso trabalho também Acesse A direção e a apresentação São do Fernando Barone E também do Professor Mauri A produção é da Laura Canteiras E da Letícia Martim A pauta e pesquisa Da Lilian Martins E do Fernando Barone Arte Didi Tardelli E a edição divina De São Eduardo Conheça todos nossos podcasts Procurando Rede Geek Em seu agregador favorito Ou em redegeek.com.br